É século XXI, solta aquela nova bolada Com essa viquida gagalhada, alta potência e o motor arrancada Isso tá fogosa pra ir pra balada, curti O que estiga é rasga a madrugada, sem que é pigarupa na pista sem placa O acaso é o que faz ela persistir Uma bebe, uma toma, uma bala, uma fuma, outra na baforada Cobiçada e cena é tema na área VIP Se é praia, piscina, gandaia, marquinha, decote, bumbum, mini, saia Devedor, sex, on the beat Tô ganhando do crack na beira do mar, na beira da praia, com a zona do lado Rolê de aro, vinte, peito, rebaixado, com os graves e os beat batendo pesado É chiquinho, se agarra, solta a DJ, o lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim, desse jeitinho que a bandida gama Tô ganhando do crack na beira do mar, na beira da praia, com a zona do lado Rolê de aro, vinte, peito, rebaixado, com os graves e os beat batendo pesado É chiquinho, se agarra, solta a DJ, o lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim, desse jeitinho que a bandida gama Com as naveguida gagalhada, alta potência, o motor arrancada Isso tá fogosa pra ir pra balada, curti O que estiga é rasga a madrugada, sem que é pigarupa na pista sem placa O acaso é o que faz ela persistir Uma bebe, uma toma, uma bala, uma fuma, outra na baforada Cobiçada e cena é tema na área VIP Cé praia, piscina, gandaia, marquinha, decote, bumbum, mini saia Bevedor, sexo, on the beat Tô gando do cante, na beira do mar, na beira da praia, com as donas do lado Rolê de aro, vinte, perfil rebaixado, com os graves e os beat batendo pesado É chiquinho, se agarra, solta a DJ, o lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim, desse jeitinho que a bandida gama Tô gando do cante, na beira do mar, na beira da praia, com as donas do lado Rolê de aro, vinte, perfil rebaixado, com os graves e os beat batendo pesado É chiquinho, se agarra, solta a DJ, o lugar de destaque pra ela é na cama Louco do cante, se exibe pra mim, desse jeitinho que a bandida gama